Um segundo fator, e aí está bem no meu meio hoje, que é o treio, que é os organizadores, eles conseguem, infelizmente, desvalorizar até as próprias provas deles. Por exemplo, em Domitibaú, o ano retrasado foi seletivo de Mundial, 50 quilômetros. Aí o organizador lança o 80. E aí aquele desafio do 80 para lá, para cá, o pessoal já não se inscreve no 50. Porque no meio social, ser ultra, superação, isso daí está atropelando. E para piorar, os jovens, a seleção brasileira juvenil, no último Mundial, treinei cinco dos nove que foram para o Mundial, sub-23, vários estão querendo fazer prova de 50 quilômetros. Menino com 21, 22, 23 anos. E 50 quilômetros no treio é cinco, seis, sete horas. Entendeu? Então, assim, e aí eu passo do chato, porque eu falo toda vez que eu tenho oportunidade. Falo, tá errado. Até porque nunca vai ser bom, porque vai chegar lá, não na velocidade que deveria ter chegado. E aí vai ser sempre aquele cara resistente que vai ganhar quando os outros quebram. Porque se não quebrar, ele não ganha, porque não tem velocidade. E aí vai ser superado.